O sonho não é companheira, tem que escapar a casa O sonho não é bom, não vai causar Maldito sentimento, que nunca se acaba, se acabou A falta de você bebida, não me liga, tá indo Vou ter tanta vagabunda, vou ir na frente Vou ter tanta vagabunda, vou ir na frente